No último episódio, vocês nos acompanharam pelo incrível Parque da Malve. E hoje, seguimos em Jaraguá do Sul, e vamos saborear um almoço típico alemão, e depois subir o Morro da Boa Vista. Chegamos aqui no restaurante, agora vamos pegar uma mesa aí, é um restaurante típico General Custer. Como a França está com a Layla aí, ela entra pela entradinha diferente aqui. Valeu, amigão, vai almoçar aí também? Vou. Ah, é? Vamos lá, vamos encarar um almoço então. Muitas cervejas alemãs aí, vamos dar uma olhada no bife. Eu já sei que o bife vai ser maravilhoso. Sabe por quê? Olha o tamanho do pratinho da França. Gente do céu, que bife maravilhoso. Ele é bem típico alemão. Então aqui algumas coisas, características da culinária alemã, né? Marreco recheado, aqui tem chucruti, aqui é o joelho de porco, na pururuca, aqui é uma linguiça branca, ó. Aqui tem o mignon, ao molho de mostarda, esse normal, mas aqui ainda tem as murcilhas, a branca e a vermelha, que é feita de sangue. E aqui ainda tem o racapeta, que é a carne de onça de Curitiba, basicamente, que é a carne moída crua com temperos. E daí ainda eu peguei aqui no meio um purê de aipi. Gente, que coisa mais maravilhosa. Tô apaixonada por esse bife. Agora é a minha vez. O meu prato tá menor, mas eu confesso pra vocês que eu vou repetir, certeza. Peguei marreco, que eu adoro marreco, suíno, costelinha e joelho. Peguei um purê de aipi aqui, essa maionese, que eu não sei o que é, e as murcilhas também pra provar. Mas eu vou pegar mais um celcixão lá depois. Peguei um pãozinho aqui pra comer esse patê aqui, que é patê de torresmo. E esse aqui é patê de linguiça, que nada mais é que a linguiça sem estar empacotadinha. Vamos ver se é bom esse torresmo. Muito bom. Agora o patê de linguiça. Bom demais. E o pãozinho também. Maravilhoso. A sobremesa tá muito especial. Torta alemã, que é um feito com nata, bolacha e chocolate. É o banoffee, que é feito com bolacha, nata, doce de leite e banana. O pudim de leite. E um strudel de queijo. Que tá uma delícia também. Deixa um espacinho pra sobremesa, amor. Tá difícil. Provavelmente alguém vai me perguntar se dá pra entrar com um carro maior aqui dentro. E eu acabei de ver um caminhão passando aqui, um caminhão de entrega. Com câmera fria que veio trazer, entregar aqui no restaurante. Então pode entrar com um carro grande também. Só vai ser mais complicado, né? Pessoal, o restaurante é maravilhoso. Claro que você tem que gostar de comida alemã, né? Mas, ou querer experimentar uma culinária típica alemã. Mas é muito boa mesmo. Um buffet, assim, muita variedade, muito bom. Sobremesas, tudo. Custa R$54,00 por pessoa. É só buffet livre, é só o que tem. Então a nossa conta deu R$120,00. É caro, mas a gente queria curtir aqui esse lugar. E eu acho que valeu a pena. A comida é muito boa. Sim. E a gente também tá dormindo gratuito aqui, né? Então, acaba dando uma equilibrada. Exatamente. Então é isso aí. Agora vamos continuar. Vamos passear mais pro Jaraguá do Sul. Bem-vindos ao Boa Vista. Vamos subir. Muito, eu acho. Tia Ceta Alpina. De terça-feira a domingo. A gente agora vai no Memorial do Imigrante. E depois a gente vai tentar subir até o ponto mais alto aqui da cidade. A gente não sabe até onde que vai chegar, né? No céu. Hoje. Espero não. A subida é forte. E não para de subir, hein? É. Tomara que não comece a doer o meu ouvido. Para onde tu tá me levando, Dup? Falei pro céu. Oh! Tartinho das nuvens. Nesse momento, no meio do manto. Bem-vindo ao Morro da Boa Vista. Caraca, que legal, hein? Será que eu preciso botar uma reduzida? Eu acho que vai subir bastante, hein? Eu acho que eu vou botar uma reduzida, galera. Porque o morro é nervoso. E aqui do ladinho tem um sítio, ó. Vamos lá. Água correndo. Essa é a natureza aí de Jaraguá do Sul. Bora. Vamos de segundinha reduzida, hein? Se liga nessa árvore aqui, ó. Olha, curta. Uma voz que não sobe. Aí, quando a gente acha que tá chegando, sobe mais e mais e mais. Olha a altura. Depois de muito subir, chegamos. Tem um estacionamento aqui. Já vi que eu deixei a luz da camarete acesa. A camarete tá estacionada aí. Estacionamento bem grande. Muito legal. Já tem altos ventos aqui. Acabamos de entrar. E paga cinco reais por pessoa. É uma área particular. Ele tava explicando ali pra gente. E ele passou a pronúncia pra nós. Ciescetaopina, que significa igreja no morro. Capela no morro. Mas o lugar é lindo, um capricho, um jardim magnífico. E a vista vocês já vão ver. Já tô encantada. Já já a gente entra na capela aí, pessoal. O dia tá lindo. Aqui em cima tem um vento muito gostoso. E aqui está pra vocês Jaraguá do Sul. E aqui está. Aqui atrás tem um lugar que a gente consegue comprar água, refrigerante, né? E depois aqui também tem a Via Sacra, ó. As 15 estações. Essas Vias Sacras foram feitas pelas famílias. E agora a estrada de barro. Tava voltando, né? A mulher ainda perguntou qual era o carro que a gente tinha, pra ver se dava pra subir. Tava fácil demais, né, Du? Agora tá legal. E é muito íngreme, é muito alto. A hora complicou, né? Será que eu vou ter empate? Como é que se fosse bem? Meu Deus, né? A gente não pode segurar não, mas pelo menos. Tava bom até na igreja, Du, eu não precisava saber isso aqui tudo. Ué. Mas daí a aventura seria parcial. E agora vem a Toyota do Ons. Sabe? Pessoal que pula de paraquedas, hein? Paraquedas ou parapente? Parapente. Acho que é parapente. Ai, vai mais pra lá. Vai mais pra lá pra camurrar? Deixa. Melhor. Realmente, tu me trouxe no céu. Que lugar mais alto. Olha. Galera, é alto. E a subida é sinistra. É muito alta. Vou até olhar no meu celular que altitude que nós estamos agora. Dá uma olhada. Aí está Jaraguá novamente. E aqui o pessoal salta de Asa Delta, parapente. Vamos lá dar uma olhada se é alguém saltando. Meu celular está apontando 870 metros de altitude. E aí, Franci, vai saltar? O que vocês acham? Você vir aqui e quiser saltar, é só contratar a empresa e sol para gliders. O pessoal estava aqui hoje. Já saltou gente hoje. A senhorinha lá que vendeu água para nós e falou. Não me apetece. Mas tem quem curte, né? Então fica a dica. E vocês sabem o que é esse equipamento aí? Como é que se chama? É para ver a direção do vento, né? É uma biruta. Tão simples e até hoje é utilizado aí para verificar a direção dos ventos. Até em aeroporto, em tudo quanto é onde existe voo. Área de voo é utilizada biruta. Olha pessoal, antes que vocês me perguntem por que eu não voei com o drone aqui. Com essas antenas todas aqui, é impossível voar de drone, tá? Não façam isso. Em morro que tem antena. Dá interferência e você pode perder seu drone. É muito perigoso. Fazer a volta agora aqui da caminhonete. Mas o espaço não é muito bom. Mas o espaço não é muito bom. Hora é de descer. Estamos aqui na Ciceta Alpina e já a altitude já caiu mais de 300 metros de onde a gente estava lá em cima, nas antenas. É muito alto mesmo. A gente foi a quase 900 metros e já estamos em 550. Olha aí pessoal. Primeira reduzida e a caminhonete ainda ganha a velocidade. É a primeira vez que eu deixo um morro em toda a viagem, que eu deixo um morro na reduzida. Diz que a gente andou Peru, Bolívia, mas eu nunca tinha descido um morro na reduzida. Subiu, eu já subi. Agora, descida, a primeira vez. Sempre lembrando também que a gente tem a nossa casa ali atrás, faz um peso. Por isso que a gente tem que descer mais e vagar, né? É totalmente diferente de uma caminhonete sem nada atrás, né? E fica a dica também, se você sobe um morro e você precisa, por exemplo, botar uma primeira, então o certo é você descer ele numa primeira. Principalmente quem tem uma casinha atrás, né? Ou seja uma van, seja qualquer micro-ônibus. Voltamos para o Parque da Malve e recebemos a visita do seu Laureano, inscrito no canal. Diz assim, você está no lugar certo, na hora certa, no lugar errado, no momento errado. A vida da gente é cheia de circunstâncias. Por isso que eu não pude dizer assim, não, eu vou ter que ir lá cumprimentar o casal. Fez muito bem vir aqui. A gente ficou bem feliz com a visita, obrigada. Filmando aqui com o celular para finalizar o vídeo. E é isso aí, pessoal. A gente agradece aí, principalmente se você deixar aquele like, se inscrever no canal e ative as notificações, porque tem muita gente que está dizendo que não está recebendo as notificações, então tem que ativar aí as notificações. Com certeza. A gente sempre tem vídeo segunda, terça, quinta, sexta e domingo. Resumindo, não tem vídeo na quarta e nem no sábado. Fora isso, você pode vir aqui no canal, porque vai ter novidades. Então, boa noite, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau!